Eu era, na verdade, uma pessoa do sexo, dita do sexo masculino, mas que tinha uma performatividade social focada no feminino. E isso causava, assim, grandes transtornos, né? Desde a infância, né? E também, principalmente, no espaço escolar. Tem um rapaz aqui que ele sai com umas travestis, espancam, ele paga o problema das travestis, mas ele espanca depois a travesti, deixa a travesti totalmente avisitado. Já aconteceu com muitas meninas. Quando tu tá com seu amigo hétero e aí tu chama ele de viado, por exemplo, é uma agressão muito forte, porque, no final dos contos, é uma forma de menosprezar o seu amigo e você tá menosprezando toda uma classe ao mesmo tempo. Ele é conhecido como um serial killer, que é homofóbico. Tá solto? Tá solto. Quando taxam bastante, tipo, ah, porque, quais são as vantagens de ser gay? E aí, tipo, muita gente diz a questão de, ah, não sei, tu vê as suas amigas nuas ou tu, sei lá, porque gay tem sexo fácil, ou porque gay, não sei, esse tipo de colocação que, na verdade, tu generaliza algo que não existe. Na verdade, eu era uma pessoa em constante resistência, né, para poder estar presente dentro da escola. E isso eu carregava muito sol, né, porque eu tinha medo até de meus familiares tomarem conhecimento da situação. E como eu não entendia o que estava ocorrendo, eu achava que eu estava fazendo realmente algo de errado, e que se chegasse a minha família, eu novamente iria ser punida. Não contei para ela por medo, porque eu já sabia que ela não ia aceitar. E no começo ela não aceitou, né, ficou revoltada, mas agora eu me sinto feliz.